Não, absolutamente. Nós aprovamos todos os projetos que fizeram pedido em caminho à Assembleia de Estado. Significa que os deputados estão aprovando o governo, aprovando suas iniciativas. Eu acho que é importante, e eu penso que quando o deputado pede alguma coisa, ele pede o interesse de suas bases, o interesse de sua região, e se formos olhar, a gente tem ações em todas as regiões do Estado, por exemplo, as medidas, as emendas parlamentares. Geralmente, a emenda é associada a um expediente menor, a um expediente expuso, como se fosse para cumprir um papel no estrito interesse pessoal do deputado. Em emendas, nós estamos fazendo questão de executar o mais possível as emendas feitas pelos deputados, cada um fez uma emenda de R$ 750 mil. Essas emendas, a Casa Civil teve o cuidado de convidar todos os deputados, inclusive os não reeleitos, os deputados de oposição, isso por vários, e tiveram essas emendas, foram provocadas a apresentar projetos, esses projetos são examinados pelas áreas técnicas do governo, e vamos rodar todas as emendas, exercitar todas as emendas, onde foram apresentados projetos, onde os municípios estão regulares, que possam receber os recursos, de modo que, acho que, dentro do deputado, quer o tempo todo tratar as questões com o governador. Mas existe hoje um modelo de gestão que vale para o governo, você não tem mais aquele despacho secretário a secretária, que consumiu um tempo enorme do governador. Você trata as questões dentro do modelo de gestão que, questão de meio ambiente, quem é que tem a ver? Senta a procuradoria, senta o presidente da CPRH, senta o secretário do meio ambiente, senta o planejamento que pode precisar de recursos, senta o secretário da fazenda, casa civil, e os assuntos relacionados àquele tema são tratados de modo coletivo. Não, não tem o responsável, não está viajando, não tem esse negócio. Você resolve na hora, ah, tem um parecer que está pendente há 30 dias na procuradoria, cadê o procurador-geral? Eu resolvi isso agora, tem três dias, vai para uma ata eletrônica, e você, se não cumprir aquilo, é exposto pelo modelo. Isso vale para os deputados. Isso é educativo, é pedagógico. Então, o secretário se amolda o modelo de gestão, o deputado também participou, junto com as suas bases, desses seminários, colocou lá, assim como o trabalhador da palha da cama, foi lá diante do governador do estado, disse, olha, eu quero uma estrada, porque quando está chovendo aqui, a gente atravessa nada, em cima de um jumento. O deputado estava lá dizendo que referendava aquele pleito, pedindo coisa diferente, e essas coisas estão num plano estratégico, que até 2014 nós vamos realizar tudo. Quando fizemos lá em Serra Talhata, no sertão, a grande queixa era das estradas. Nós levantamos isso de 73 estradas, um pacote de 2 bilhões de reais, até 2013, uma parte de 2014. Então, vamos resolver esse problema de estrada. Então, de cada tema desse, então, os deputados, o que é que eles precisam é, como integrante da base do governo, junto com o governo, participar das ordens de serviço, das inaugurações, e poderem ser um pouco sócios dessas iniciativas. Seguramente, isso é o que interessa a população, e é isso que a gente tem a oferecer aos deputados, não muitos.